Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Danhoff, já sabe, já deixa aquele like, deixa o likezinho pra ajudar o canal aqui, pra ajudar o canal a crescer E hoje vamos dar uma olhadinha, que tá disponível pra gente aqui no circuito, lembrando que tem o circuito no modo normal e no aço, tá? Você tem que liberar o pico de aço, belezinha? E aqui você tem sempre à disposição 3 Warframes pra poder farmar durante a semana, então a gente vai dar aqui, ó, no normalzinho E temos aqui, na disposição, temos o Nidus, o Kitavia e o Heros, cara, Nidus, 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 rapaz Tá, jornada, ixi, cara, complicado aqui, viu? Jornada, os dois são jornada, Heros e o Kitavia, jornada Cara, nossa, o Nidus é bom, mas, ó, cara, agora tô na dúvida Ixi, Maria, o que pegar aqui? Ótimo poder fazer caça de ídolo, ótimo sobrevivência, ótimo sobrevivência Chato de pegar e vem jornada e vem jornada Se eu não tivesse nenhum dos três, quem eu iria pegar? Eu não sei Ó, o que vai ser mais útil aqui no geral, assim, pra você jogar, vai com o Kitavia Se você não tiver ela, tá? Se você tiver, Nidus e Heros é uma boa opção também Cara, veio bom, são três personagens legais de jogar Eu não vou opinar muito não, tá, gente? É que, nossa senhora Quer ver? Eu até mostrei aqui, ó Aqui os três, cara, foi complicado Bom, como eu falei pra você, né? Então temos ali o Heros, né? Não, na verdade, temos o primeiro aqui, é Nidus e o Kitavia O Nidus é chato de pegar, meu amigo O Nidus, é chato de pegar Bom, vamos lá, o Kitavia primeiro, né? Kitavia Cadê o Kitavia? Aqui, ó, tá? A Kitavia, cara, você vai ter que fazer não só o Kitavia, mas também tem que fazer uma parte O manda short dela, uma forma de som dela lá Isso aqui é chatinho, hein? Aquisição, tá vendo aqui, ó? Aqui você já pega, né, cara? Ah, ainda tem... E na lua ainda? Fuxa, cara, na lua É... Eu vou deixar pra você as três páginas pra você ver, tá? Agora, Nidus Foi chato de pegar, viu? Foi chato de pegar, cara Tem uma parte dele aqui, quer ver? É uma missãozinha chata, cara Olha, 44 vezes a média 15 vezes Hum... Boa sorte, hein? E o outro é o Heros, né? O Heros é o que você é menos jogar, entre aspas, tá, gente? Heros, Heros, Heros Tá aqui, ó Heroldo Tá aqui, ó Nossa, hoje tá diferente Essa semana aqui Foi bom, foi bom Veio bastante coisa Veio uma boa opção, tá? Ah... Olha, tem uma rotação pra pegar Na verdade, o Heros, cara Só tem uma coisa ruim de pegar dele Que é... Ó Lá em curva Você tem que pegar um neurovisor também, ó Vem lá Nossa, rapaz Tem... É... Você vai tá perdido Eu vou deixar as três páginas Aqui no... No descritivo do vídeo da gente Porque os três são bons E os três são chatos de pegar Eu acho que... Cara Os três são complicados É uma dúvida cruel Deixa aí Deixa aqui no vídeo, gente Comentário Qual de vocês... Desses três você achou que foi mais difícil Se você puder ajudar o pessoal mais novato, né? Qual que você acha que é mais difícil de pegar? Eu acho Que o mais difícil de pegar Eu acho que é o Nidus Então deixa a sua opinião aqui, tá? Só pra ter uma ideia Voltando aqui o nosso pensamento, tá? Vou mais tarde aqui Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Ah, se você escolher um dos três, tá? Antes de mais nada, né? Se você escolher um dos três Vou clicar... Vou clicar aqui no Nidus Tá? Vou dar sim Você vai fazer o quê? Faz a missãozinha ali Tá? Aqui em dúvida Vai demorar uma hora e meia Tá? Pra pegar todas essas partes Uma hora e meia, duas horas Tá? E venha também Sempre vai vir um mod De sindicato dele Tá? Vem as partes Você tem que fazer na sua forja Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha aqui No piloto de aço Que tá à exposição aqui, ó Quais são as armas? Temos a... Bo... Tem a... Oh, tem a Bo... Isso aqui você pode colocar na Bo Encarnon Na... É a Bo Encarnon, né? Você pode pôr na Bo MK1 E na Bo Prime, cara Coloquei nas duas Eu gosto dessa arminha aqui Tem a Latron Latron Prime E a Latron Quimérica Hum... Aqui temos a Furious MK1 Putz, aqui eu vou ter que usar Na Furious normal Eu pôr na Furious MK1 Acredita? O que mais temos aqui? A Furious Quimérica E aqui tem a Strunk Eu já coloquei, cara Essa aqui, ó Depois que você fez bastante, gente Dessas arminha em canon Você vai ter a opção de mais Aqui, ó São Rivens e... Curva Eu vou fazer o seguinte Essa semana eu vou fazer Eu vou pegar mais uma da Furious Eu vou aceitar a Furious Eu vou pegar também Furax E eu vou pôr na Furious Eu vou pegar na Furious Quimérica, né, cara? Eu vou pegar mais um Isso aqui Eu tô com uma ideia De fazer uma build É, eu vou fazer Essas duas armas aqui, ó Escolheu Escolhe duas opções Confirmou Não tem que voltar atrás, tá? É uma vez só Aí você finaliza Beleza? Ok? Só que porém Isso aqui demora um bom tempo Demora mais ou menos Cinco horas Pra você fazer isso aí Várias vezes Beleza? Eu venho também aqui Oi, tem... Oi, ia? Afinidade, afinidade? Oi, que legal Vai pra seis dias, tá? Vai pra seis dias aqui Vou cobrir o pá Ah, eu vou fazer Essa semana eu vou fazer Essa semana aqui vamos Faz tempo que eu faço aqui Mas essa semana eu vou fazer aqui Beleza? Aí você pode iniciar o circuito aqui Show? Aproveita também, gente Vem aqui embaixo Se quiser aproveitar Dá uma olhadinha aqui, ó Sempre pra pessoal, né? Vem aqui Dá uma olhadinha no fortalecimento Você faz o quê? Você vai Pegar os segmentos aqui Lá com o filho Lá em demos, tá? Pra usar aqui, ó No meu caso Tenho a Jade Tenho a Nova E tem aqui o Grindel, tá? Eu teria que sentar Com o doceiro aqui na mesa E... Na cadeira, né? E você Ficaria com bônus De uma semana Cada pessoa Vai ter um... Vai ter um personagem, né, gente? Aqui, no caso A Jade Teria mais dano Culpa-corpo Versailles de recarga Ó aqui, ó A Nova Dano na primária Dois taxas de energia E o Grindelzinho E o chão de grito Para armas brancas Legal, hein? Oi, hein? E mais vida Beleza, gente? Deixa eu estar aqui no vídeo Antes de mais nada Obrigado Fica até a finalzinha do vídeo E queria convidar você A participar das nossas lives A partir das oito horas Na Twitch Joguinho do nosso... Do nosso... Do nosso frame Antes do Warframe Tô jogando o descendente Descendente do Warframe Do meio-dia Da uma, mais ou menos Do meio-dia Até o meio-de-meio Uma hora Começa a jogar E voltei às seis horas Eu estou meio atrasado hoje Mas... Semana que vem A gente já começa a ficar Direito no meio-dia Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo Ó, nossa live Tem sorteio Tem clã Tem Discord A forma A E abrir relíquia Fazer Célula Netra E aí vai Vem pra nossa livezinha Deixa eu ir aqui no vídeo Até mais Valeu, tchau Tchau